Uma pergunta muito comum dos examinandos é, o exame de ordem é tão difícil assim? Se nós formos olhar pelo lado estatístico, é. A aprovação fica ali, historicamente, na faixa de 18%, 18,5% dos inscritos a cada edição. Mas se a gente for olhar pelo ponto de vista da preparação, não são todos os candidatos que efetivamente param e estudam com seriedade, que se envolvem forte com o processo de preparação. Tendo como foco, não o desejo de ser aprovado, mas sim o desejo de aprender, o desejo de se preparar com qualidade. Isso cria uma aura de dificuldade muito grande, às vezes vem uma prova efetivamente mais difícil, mas na média, quem estuda com qualidade, quem se dedica, quem tem uma rotina, um planejamento de estudo, costuma passar. Pensem nisso quando vocês forem começar a preparação.